Bom dia para você que está chegando aqui a qualquer hora. Não importa que horas que você está assistindo esse vídeo, eu vou te dar bom dia, porque o que interessa é a pergunta que eu quero te fazer logo quando você acorda. Do que você está se alimentando logo pela manhã? Quando você acorda, do que você se nutre? Enquanto você pensa aí na resposta, aproveita e dá o like, compartilha esse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, meu amor, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Essa é a sua contribuição para o YouTube entender que ele pode e deve mandar esse vídeo para mais e mais pessoas e assim propagar esse conteúdo, certo? Mas e aí, qual é a sua resposta para a minha pergunta? Já encontrou a resposta? Provavelmente você pensou em alimentos, em café da manhã, em desjejum. E não está errado não, o que nos alimentamos na primeira refeição do dia é muito importante. Então como um desjejum ideal, o certo seria a gente se preocupar com uma fonte de proteína, que poderiam ser ovos, cogumelos, frangos, sementes, uma fonte de carboidrato também vem bem, que poderia ser uma fruta, uma panqueca de banana, hum, que delícia, panqueca de banana com aveia, uma fatia de pão sem glúten com uma geleia de frutas vermelhas feitas por você, e uma fonte de boas gorduras como coco, abacate, amêndoas ou castanhas. Uma combinação desses grupos de alimentos seria perfeito. Ou alimentos de um grupo apenas seria o suficiente para você acordar e oferecer para o seu corpo como forma de nutri-lo, de dar combustível de boa qualidade para ele e ter a energia que vai precisar durante todo o seu dia. Mas o que eu quero saber é o que você oferece para a sua mente logo ao acordar. O que você nutre o teu coração pela manhã? Porque assim como alimentar o corpo físico, é muito importante para termos energia para o resto do dia, esses dois órgãos, a mente e o coração, precisam estar bem nutridos, a ponto de superar possíveis desafios que vão aparecer durante o dia e isso é inevitável. Pensa comigo, durante a noite as nossas células se regeneram, se refazem, a nossa glândula pineal descansa, dando a chance do seu cérebro repousar o sono dos justos. E aí a nossa mente se limpa, se revigora, se desintoxica, para que um novo dia, novas oportunidades possam entrar. É nessa hora da manhã que a gente começa a mandar todas as informações importantes para o nosso cérebro. Por isso que cabe a você decidir o que vai entrar, o que vai ficar, que tipo de informação você quer entregar pela manhã para a sua mente. Não só para a sua mente, mas também para o seu corpo, que tipo de alimento você começa o seu dia. Será que você já inicia o seu dia comendo o que não te faz bem para o seu corpo? Lembre-se que o nosso combustível da alma, do nosso corpo, é a alimentação, é a nutrição. Só que a nutrição, ela pode entrar pela boca e ela pode entrar pela mente. Você está se nutrindo com que palavras? Você está se nutrindo com que tipo de informação? Com a informação que você deseja, que você almeja, que você admira? Ou com aquela que você odeia, com o que você repudia e se entristece? Quais informações que você oferece para o seu cérebro todos os dias pela manhã? A sua manhã se inicia como um milagre ou como uma sentença de mais um dia sem esperança. O que eu quero dizer é que tudo aquilo que tiver persistência, tudo aquilo que tiver constância, tudo aquilo que persiste continuamente, a gente recolhe, a gente internaliza, a gente aprende e a gente vive. Então, que tipo de experiência você está vivendo? A experiência do de fora para dentro ou de dentro para fora? Eu quero te deixar aqui um desafio para quando você acordar. Procure ouvir algo. Pode ser uma música, pode ser um áudio, uma mensagem de esperança, ou qualquer outra coisa que você goste, que você ame, que entre dentro do seu coração, que comunique com o seu cérebro, com a sua mente e que faça uma conexão aí com o seu coração. Para isso acontecer de forma prática, já deixa isso escolhido ainda no dia anterior e procure ouvir aquilo que te alimenta a alma, que te acrescenta logo pela manhã. E aí sim, no dia seguinte, assim que você abrir o olho, você vai ter contato com aquela informação que sim, te faz bem, que te alimenta a alma. Isso faz com que você passe o dia voltando para aquela informação e a sua mente fazendo aquela repaginada, acreditando e sublinhando aquela informação. E aí à noite, se você tiver tempo antes de eu dormir, antes do seu cérebro entrar, dar aquela resetada, né? Você dá mais uma revisada no que você ouviu pela manhã. Mas aquela revisada da alma, aquela revisada de verdade do seu coração. Isso que eu estou te falando aqui é para você ter a certeza da sua capacidade de escolha. De escolha de todas as suas atitudes, das pequenas, das grandes atitudes, porque quando você acorda com aquele pensamento ruim, quando você já acorda com o seu coração dolorido, quando você acorda já achando que não vai dar conta de tudo que tem para fazer, né? Quando você acorda com aquele despertador chato no seu ouvido, toca, toca lá, né? Troca esse despertador, coloca uma música que você goste, trabalhe o seu relógio biológico para que ele acorde antes do relógio despertar e faça o que você goste de fazer pela manhã. Cinco minutos. Você precisa apenas de cinco minutos para mudar o seu dia e tudo o que vai acontecer nele. Mas essa escolha é uma faca aí, ó, de dois gumes, ok? Pode ser que esses cinco minutos sejam totalmente para o melhor do seu dia, como podem ser para o pior que possa acontecer. Me diz aí, quais são as cinco coisas que você gostaria de fazer nos seus primeiros cinco minutos? Ah, Neila, eu gosto de ficar deitada sem fazer nada, só agradecendo. Então agradeço. Neila, eu preciso me espreguiçar bem, olhar para o céu pela minha janela, pois então olhe para o céu, se espreguiça. Ah, eu gosto de tomar mais de 500 ml de água quando eu acordo. Faça isso, teu intestino vai agradecer. Eu gosto de levantar já ouvindo uma mensagem de amor. Escuta a sua mensagem que te promova paz e amor. Ah, eu gosto de acordar já olhando as minhas redes sociais. Não veja. Oxi, por quê? Não era para fazer tudo o que eu gostasse, não é, mas não? Lembre-se, minha querida, uma dica muito importante. Você só pode fazer aquilo que você domina. Você não domina as redes sociais, nem nada que tenha na internet. Quando você entra, por exemplo, no Instagram, nada garante que você não vai ver uma notícia triste, alguma notícia que te faça mal, algo que te deixe desconfortável. Essa sensação de incapacidade não é bom. Não te nutrirá de forma adequada. Então, nada de rede social ou de qualquer coisa que você não possa dominar, ok? E sim, tudo aquilo que você controla e possa sim, através do seu controle, da sua escolha, da sua decisão programada, possa resolver o resto do seu dia. Que tipo de informação você está deixando entrar na sua mente, no seu coração? Pense nisso. E se você quer um método, um passo a passo para fazer o que precisa fazer, para emagrecer, secar a barriga, se levar dos calorões, da falta de energia e da falta de libido, e se tornar uma mulher saudável de verdade, unindo mente e corpo, logo agora, no comecinho do ano, eu te convido para você clicar nesse link aqui embaixo, ó, e conhecer o meu programa online de emagrecimento, bem-estar e saúde para a mulher na menopausa. Um programa que já ajudou mais de 11 mil mulheres a descomplicar a sua menopausa. É só clicar. Tchau. Tchau.